Olha, como aceitar e se adaptar quando as coisas não acontecem como você planejou? Como transformar as adversidades da vida para se fortalecer? Esse é o assunto do Mulheres Resolvidas de hoje e a psicóloga Pamela Magalhães nos mostra um caso de superação de mãe e filho que envolve muito amor e persistência. Olá pessoal do Mulheres, estou aqui com mais uma mulher resolvidíssima, Denise Milan que vai conversar comigo sobre os relacionamentos que se fortalecem diante das adversidades. E você tem uma história, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que aconteceu, como que você sentiu, como que foi a espera e o recebimento do Nicolas quando ele chegou na tua vida. Na verdade é uma surpresa, quando você tem um filho você imagina que esse filho sempre vai ter saúde, é o que todo mundo pede e quando ele nasceu ele teve falta de oxigênio e paralisia cerebral, realmente foi uma coisa nova para mim. Você sentiu uma dificuldade de ser transparente, de poder viver a emoção genuína que acontecia? Por exemplo, o susto, o medo, insegurança, angústia. Você sentiu algum tipo de resistência particular mesmo de poder exteriorizar? Olha, eu não tive muito tempo para pensar nisso. Na verdade eu senti tudo isso que você falou meio junto, porque medo, pavor, de início. E depois muita culpa. Será que eu errei? Será que... Por que eu tomei essa decisão? E o cis, né? E se eu tivesse? E se eu tivesse? Então a gente passou por muitas fases nesse sentido. Angústias diárias. Eu acho muito interessante você trazer a temática da culpa para quem está assistindo, que é muito frequente, diante de uma idealização que a gente faça sobre determinada situação, algo não sair exatamente como sonhávamos. Sim. E nós trazermos toda a responsabilidade daquilo para o nosso controle. É uma coisa muito solitária a culpa. É uma coisa difícil de dividir o que você está passando, o que você está sentindo, porque normalmente as pessoas tendem a falar para você, fica tranquila, vai dar tudo certo. E você está um turbilhão. E a culpa é uma coisa que eu tive que trabalhar, inclusive em terapia, porque é uma coisa que você sempre fica pensando o que eu poderia ter feito diferente. Eu, particularmente, não passei por esse processo de culpar alguém. O médico. Isso acontece muito. Mas é muito comum, né? Muito comum. Eu acho muito interessante a gente falar para quem está em casa assistindo, essa questão da idealização, né? Porque a gente está falando aqui de um nascimento de um filho. Sim. Mas pode ser muitas outras coisas, né? Você pode estar numa expectativa de um casamento, ou então num trabalho, e de repente acontece alguma coisa no meio do caminho, que parece que você é obrigado a mudar esse percurso e enxergar a sua realidade de uma maneira diferente. E nisso confere a necessidade do luto, da elaboração do luto. Então, a Denise, ela teve, né? Ela já tem consciência disso, porque tem trabalhado muito essa temática, mas de fazer todo um trabalho do luto, daquela fantasia, daquela idealização, daquilo que se imaginava que iria acontecer, para conseguir receber o Nicolas, né? Sim. Aqui, aquela realidade que se apresenta. Você começa negando, tipo assim, não, mas meu filho não é doente. Isso é super comum. Ah, mas ela falou que ele tem paralisia cerebral. Não, mas isso não está confirmado. Não é um diagnóstico que o médico me deu. Então, você passa por todo esse processo, até depois ter que ter intervenções, né? Ah, ele não vai se alimentar por boca. Aí você fala, não, ele vai. E Denise, você acha que essa negação, né, de novo, não só em relação à situação do filho, mas em qualquer circunstância que a gente esteja vivendo, que o cenário tenha mudado de figura, tá? Você acha que essa negação, eu falo que são as histórias que nós nos contamos, né, a respeito de alguma coisa que é difícil para que a gente consiga aceitar, você imagina que isso aconteça por qual razão principal? Porque você quer que tudo esteja perfeito. E você nega. Você quer que seu filho seja perfeito, sim. É verdade. E todo mundo passa por isso e tudo bem. E tudo bem. Tem muita gente lá em casa que pensa assim, ah, mas comigo não foi muito assim. Aconteceu isso, ah, perdemos um filho, ou então um filho teve uma doença, ou eu tive um filho com deficiência, e meu marido se afastou de mim, ou minha esposa não suportou, o irmão ficou revoltado. Isso acontece muito e você sabe. Eu queria que você contasse um pouco esse diferencial na sua experiência. É, eu sempre gosto de frisar que eu conto um depoimento meu, é o que eu passei, é o que eu senti. A gente não, de fato, não pode falar pelos outros. São muitas fases, mas fortaleceu demais a nossa família. porque a gente teve que tomar decisões juntos. E a primeira delas foi que a gente não ia deixar de viver as coisas que a gente tinha para viver, porque a gente tinha o Nicolas. Não é porque você tem uma criança especial que você precisa ficar focado nessa criança e deixar de viver. Então, por exemplo, eu tenho casos que eu já atendi, de alguém que tenha perdido um filho, mas que ainda tenha dois filhos. E fica obsessivo naquela questão, esquecendo da preciosidade dos momentos que tem com estes filhos que ficaram. Então, acho que às vezes a gente fica focado demais nesse ponto que a gente entende como algo que necessita da gente, mobiliza a culpa, mobiliza a atenção, um monte de coisa e deixamos as outras partes e esquecemos e abdicamos de nós mesmos. Então, muito legal o que você está falando. É um exercício difícil, eu tive que praticar diariamente. Essa experiência também me fez prestar mais atenção no outro, que eu acho que é uma coisa que nas grandes cidades a gente às vezes esquece. E quando você presta atenção no outro, você começa a perguntar para o outro como é que ele está, se ele está bem. E aí você começa a ver as pessoas te contando coisas e cada um na sua referência, gente. Todo mundo tem problemas, as pessoas lidam de formas diferentes. No meu caso, eu comecei realmente a prestar atenção e eu vi que tinham problemas mais graves que o meu. Tinham crianças mais graves que o Nicolas. Tinham mães que são mães de primeiro filho e que têm filhos com síndromes muito mais graves do que uma paralisia cerebral. E isso é importante. Faz parte da vida. E eu não sei se você parou para pensar em como você está dizendo sobre a maturidade emocional. É. Porque é muito fácil quando a gente está numa relação e que está tudo bem, está tudo lindo, todo mundo com saúde, tudo dando certo, como planejado, né? Que nem parece vida real. E, de repente, acontece alguma coisa no meio do caminho que a gente tem que realmente contar com o outro. É. E nessa hora da dor, do sofrimento, da diversidade, que a gente vai realmente perceber a nossa tolerância, o quão maduros somos... Tolerância é uma excelente palavra. Sim, o quanto de cumplicidade nós verdadeiramente temos. Como essa pessoa consegue olhar além de si quem está com ela. E é justamente nesse momento que a gente vai fortalecer a união. Aí pode ser muito bom, né? Muito bom. Transporto, tudo isso. Tolerância, gente. Porque você não acorda bonito todo dia, né? Para sempre. Você não acorda bacana e legal todo dia para sempre. Não faz sol todos os dias. Tem uma vida que segue. Agora, a gente aprendeu a ser muito mais tolerante. Porque nos momentos que um está realmente insuportável, o outro tem que ser um pouquinho, tipo, vamos deixar ele... Né? O que você está falando, né? Eu acho que é mais uma dica. É da gente conseguir sempre reservar um espaço para transparência. Para que eu possa chegar no outro e contar. Olha, eu estou irritado, não gostei disso. Chora, grita, briga. Agora, é tão importante, discutir é importante. Eu acho que é um tabu. Ai, não pode discutir. Ai, meu Deus. Pode sim. Pode falar que está de saco cheio. Pode falar que está cansado. Pode falar que é muito complicado. Isso é humano. Então, se você está em casa e você escutou tudo que a gente está falando aqui sobre a possibilidade do fortalecimento da relação diante das adversidades, diante daquilo que não sai exatamente como foi o plano, pare e pensa o quanto realmente você está encarando e tolerando aquilo que não é exatamente como você desenhou. Mas pode ser exatamente como você precisa lidar no teu caminho para a sua evolução, para o seu aprimoramento e desenvolvimento. Pamela, cada vez mais fã. Impressionante como você conduz esse tipo de papo gostoso. Denise, muito obrigada pela generosidade em dividir a sua história com a gente. Vou agradecer também a Lady Fina Café e Bistrô, da minha amiga Laura, maravilhosa, também tem uma história de superação fantástica. O site deles é leidefina.com.br E vou, claro, agradecer a nossa queridíssima Pamela Magalhães. O site dela é pamelamagalhães.com.br No Facebook, ela está como Pamela Magalhães Psicóloga. E eu acho que o Instagram dela é psipamela. Vale muito a pena seguir a Pamela, porque tudo que ela faz é com muita responsabilidade, com muito critério. E aí